Olá, na aula de hoje nós abordaremos sobre população, amostra e amostragem. Em que momentos eu utilizo isso? Naqueles estudos principalmente quantitativos do tipo ensaio clínico randomizado, onde eu vou fazer uma intervenção com a minha população ou parte dela. Então eu preciso saber qual que é a minha população total, quais são todos os indivíduos que participam daquela local, que preenchem aqueles meus critérios de inclusão e exclusão, enfim, e vou tirar uma parte dessa população, para que eu não precise colocar toda a minha população no risco da pesquisa, nem ter o gasto da pesquisa para uma população tão grande. E como que eu seleciono essa amostra? Então eu faço procedimentos de amostragem ou delineamento amostral, delineamento de estudo, vocês também podem encontrar com essa nomenclatura. Então é o procedimento que eu vou utilizar para pegar parte daquela minha população. E é sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Então o que é a população? População é o meu N total, o meu número de indivíduos. Então se eu for trabalhar com dor crônica, eu preciso saber quantos indivíduos tem dor crônica, ou na minha OBS, ou no meu município, ou na minha região. Aí depende do teu tipo de estudo, da tua pergunta de estudo. Vamos supor que aqui eu vou trabalhar com indivíduos 2.600 indivíduos hipertensos. E eu sei, peguei lá no DataSus, que eu tenho aqui no meu município 2.600 indivíduos hipertensos. Então minha população total são 2.600 indivíduos hipertensos. Eu vou precisar intervir com todos? Não, eu posso pegar uma parte desses 2.600 que vai ser a minha amostra. Mas que essa amostra represente a minha população, para que eu possa fazer uma inferência estatística, eu preciso ter um procedimento de amostragem adequado. Saber quanto dessa minha população que eu preciso selecionar para que essa amostra seja representativa. Então quando eu tenho esse cuidado, eu posso dizer que a minha amostra ela é representativa. Ou seja, se eu fizesse aquela intervenção com toda a população, a chance do mesmo evento ocorrer seria o mesmo, ou praticamente nulo. Então como que eu vou selecionar a minha amostra? Então eu tenho que a minha população é de 2.600, mas quantos indivíduos eu preciso selecionar para que essa minha amostra seja representativa no todo da minha população? Então alguns autores têm as suas fórmulas, elas variam muito pouco entre elas e que geralmente chegam num resultado muito parecido. Eu vou mostrar aqui para vocês uma calculadora online do site Calcular e Converter. Vocês podem encontrar outras, eu já testei outras e o erro ele é muito mínimo, dá uma diferença de um a dois indivíduos. Então aqui a calculadora ela vai te pedir o tamanho da população, então eu falei para vocês nesse exemplo hipotético de 2.600 indivíduos. O nível de confiança e a margem de erro é o pesquisador quem vai determinar. E o que é isso? Então aqui eu estou adotando uma margem de erro de 5%, ou seja, existe 5% de chance dos indivíduos, de ficarem de fora indivíduos que poderiam dar resultados diferentes na minha pesquisa. Então deles não estarem inclusos nessa minha amostra. Então eu adoto uma margem, um nível de confiança de 95%, ou seja, 95% da minha amostra representa o todo, tá? Adotei uma margem de erro de 5%. É o pesquisador quem determina e geralmente recomenda-se uma margem de erro de 1% a 5% e um nível de confiança de 95% a 99%. Então eles são inversamente proporcionais. Se eu escolher aqui uma margem de erro de 1%, significa que tem um nível de confiança de 99% da minha amostra representar toda a população, ok? E venho aqui, calcular. Me deu um tamanho de amostra de 335 indivíduos, então eu não preciso fazer a minha intervenção com os 2.600. Se eu selecionar 335, já me daria uma amostra representativa. Mas aí, como que eu vou pegar esses 335? Eu vou pegar só aqui do meu território, vou trabalhar com o município todo? Então depende da tua pergunta de pesquisa, tá? Se eu tô trabalhando com o meu município, sei que são 2.600, eu fiz um cálculo amostral para o município. Então agora eu preciso identificar qual que é o procedimento de amostragem mais adequado para eu fazer a seleção dessa minha amostra. E existem duas possibilidades. As amostragens probabilística e não probabilística. A amostragem probabilística, eu determino que cada elemento da população tem associado uma probabilidade conhecida de ser incluído na amostra. Ou seja, eu dou chance para que todos os 2.600 indivíduos participem do meu estudo. Diferentemente da não probabilística. Se o processo de seleção da amostra não leva em consideração as probabilidades de cada elemento ser incluído na amostra. Nesse caso, por exemplo, eu estaria pegando indivíduos só aqui da minha UBS, só do meu território, ou das UBS locais, ou só aqueles que participam do programa na sexta-feira. Enfim, eu não dou condições para que, não dou chance para que os 2.600 indivíduos participem. Aqueles de outro UBS, de outro território, não vão participar, por exemplo. Então isso seria o não probabilístico. E a probabilística, então, ou também chamada de aleatória, existem quatro possibilidades. A amostragem aleatória simples, a amostragem sistemática, estratificada proporcional e por conglomerados. A aleatória simples, eu tenho uma lista numerada. Eu tenho 2.600 indivíduos, cada um tem um número de 1 a 2.600, por exemplo. E eu vou fazer essa seleção por sorteio desses números, ou por tabela de números aleatórios, até que eu chegue nos 335 indivíduos. Então, se vocês optarem por sorteio, pode ser, por exemplo, um bingo, e vocês colocam lá o número de 0 a 9, e vão selecionar três números, aliás, quatro números, 2.600 indivíduos, e vão verificando quais os números, se esse número está contido nessa lista de 2.600 indivíduos. Ou a tabela de números aleatórios, que está disponível na internet, que eu trouxe uma parte dela para vocês entenderem como ela funciona. Então, eu vou optar por começar da esquerda para a direita, na horizontal, na vertical, você determina qual vai ser a ordem dos seus números. Então, vamos supor que eu escolhi que vai começar da esquerda para a direita, na horizontal. Então, eu posso ou sortear o primeiro número, para ver qual vai ser a linha que vai começar, ou começar aqui já desde o início, e vou selecionar quatro dígitos, porque estou trabalhando com 2.600 indivíduos. Então, os quatro primeiros dígitos que me aparecem é o número 1.840. Eu vou na minha lista numerada, o indivíduo que está lá na posição 1.840, ele vai ser selecionado. E assim, eu vou seguindo na minha lista, o indivíduo de 2.566 também vai ser incluso, o indivíduo de número 618 será incluso, 8.304 não será incluso, porque eu tenho uma lista que vai até 2.600, e assim por diante. E eu vou seguindo até chegar nos meus 335 indivíduos. Ou eu posso fazer uma amostragem sistemática, eu continuo com essa minha lista numerada, e eu vou determinar o intervalo de cada um que eu vou chamar. Então, eu tenho lá esses 2.600 e uma amostra de 335. Para definir o intervalo de seleção, eu divido o 2.600 por 335, vai me dar uma razão de 7,8. Então, eu posso fazer um sorteio, para ver a partir de qual indivíduo que eu vou começar a contar. Escolho um número aleatório, entre 1 a 2.600, na minha tabela, ou peço para alguém selecionar. Então, vamos supor que a pessoa escolheu o número 500. Então, eu vou lá, escolhi o número 500, o indivíduo 500 vai participar do meu estudo. Quem mais? Aí vai ser o 508, o 516, o 532. E assim eu vou, nessa razão, até que se complete os 335 indivíduos. Eu acho mais simples esta. A amostragem estratificada proporcional. Então, aqui a população, ela está em subgrupos homogêneos, por extratos. Então, eu posso selecionar por renda, por série escolar, por UBS. Então, vejam, nem sempre eu tenho desses 2.600 indivíduos, eu não tenho uma quantidade igual em cada UBS. Então, eu vou fazer proporcional. Vamos supor que num território eu tenho um número menor, no outro um pouco maior, no outro menor de novo. Então, quanto proporcional que cada um representa nesse meu todo. E eu vou tirar aqui essas amostras estratificadas, tá? Então, eu preciso conhecer essa minha fração amostral. Vou pegar lá meus 2.600 indivíduos. E eu sei que, por exemplo, eu tenho 4 UBSs na minha cidade. E eu tenho 400 indivíduos hipertensos na UBS 1, 800 na UBS 2, 1.000 na UBS 3, 400 na UBS 4. São todos dados hipotéticos, tá? Quanto que isso representa? Então, eu pego 400 dividido por 2.600, e vai me dar uma razão, né? Uma porcentagem de 15%. Então, essa UBS representa 15% do número total de indivíduos hipertensos no meu município. A segunda UBS tem 800 indivíduos, dividido pelo total, ela tem uma representação de 31% desses indivíduos. E assim por diante. Somando aqui, vai dar os 100%, representando esses 2.600 indivíduos. Então, eu vou pegar 15% da UBS 1, 31% de hipertensos da UBS 2, 39% da UBS 3 e 15% da UBS 4, que me dá esse quantitativo aqui. Então, a UBS 1, eu vou selecionar 51 indivíduos dos meus 400. Na UBS 2, 103 indivíduos dos meus 800. Na UBS 3, 130. E na UBS 4, 51. Somando tudo isso, eu tenho a minha amostra de 335 indivíduos. Então, eu pego proporcionalmente pelas UBSs, pela escola, pelo extrato de renda, pelo que você quiser. Isso é você que vai ter terminado o teu programa de pesquisa. E a amostragem por conglomerados, eu posso ter a amostragem por conglomerado de um estágio, que é essa primeira figura, ou de dois estágios. Então, aqui, vamos supor que eu tenho lá as 4 UBSs, e eu vou selecionar uma UBS para o meu estudo. Então, eu vou, tenho lá as 4 UBSs, coloco as 4 num pacotinho, ou peço o número de 1 a 4 para alguém, ou faço por bingo, e vou selecionar qual UBS que vai participar do meu estudo. E depois, aquela UBS que eu retirar, todos aqueles indivíduos eu vou convidar para participar. Então, isso é conglomerado de um estágio. De dois estágios, vamos supor que eu selecionei uma UBS. Só que eu não vou trabalhar com todos os indivíduos daquela UBS. Eu vou trabalhar com a amostra, não com a população toda daquela unidade básica. Então, vamos supor que é uma UBS ali que tinha mil indivíduos hipertensos. Eu não vou trabalhar com os mil. Eu vou trabalhar com uma parte representativa disso. E aí, eu posso fazer um outro procedimento estratificado para verificar quais desses que eu vou chamar, até que dê os 335 indivíduos. Então, isso seria a amostragem por conglomerado em dois estágios. Primeiro, eu selecionei qual UBS, ou qual escola, qual centro de conveniência, qual centro de convivência de idosos, qual grupo, enfim. Selecionei um conglomerado e depois desse conglomerado, desse todo, eu vou selecionar alguns ali dentro e vou fazer um procedimento ou aleatório ou estratificado. Então, eu vou selecionar alguns também. Então, conglomerados por um estágio, eu selecionei todos de um grupo. Aqui, eu ainda escolho alguns daquele grupo específico. Então, eu faço essa amostragem, esse processo aleatório, duas vezes. E a amostragem não probabilística, eu chamo de amostragem por conveniência. Não há preocupação com o desenho de um plano particular de amostragem. Nenhuma dessas se encaixa. Eu estou nessa UBS, eu vou trabalhar com aqueles que chegarem procurando serviço, ou com aqueles que procurarem na sexta-feira, ou com os meus idosos e pertenços do centro de convivência, ou eu vou numa escola específica aqui. Enfim, então, são pessoas voluntárias em participar de uma determinada experiência. Eu posso divulgar lá que estamos fazendo tal intervenção. Quem tiver interesse nos procure. Vou trabalhar com dor, com pilates, um exercício específico. E quem tiver interesse pode procurar. Participantes que frequentam um determinado hospital. Enfim, outros exemplos que eu dei. Então, eu não me preocupo com a representatividade de toda a população. Eu estou adotando por conveniência. Aqueles que aparecem no meu serviço, ou que eu vou a um local específico, por ser conveniente para mim também. E seria isso, pessoal. Dúvidas estaria à disposição de vocês, no chat, e outros encontros síncronos. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho